Eu te vi uma velha Pelo simples fato de eu realizar os desejos dela Gosta quando empurra o dor, tapa na ava dela E que eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Então, já que hoje é o seu dia, tá caramba em mim, tá caramba em mim Então, já que hoje é o seu dia, tá caramba em mim, tá caramba em mim Pumbara, 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 pumbara Sou de todas, mas hoje eu sou só dela Esse cachê é pra mim, cachê é pra Sou de todas, mas hoje eu sou só dela Pumbara, 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 pumbara Sou de todas, mas hoje eu sou só dela É o nome que tu gosta de te amar E que eu te bati na cama Até vou te gostar O que você gosta quando eu puxo o seu cabelo Com o dedo no seu grilo e falo Te amo sem te amar Então não se emociona não, não leva pro coração Sem essa de se apegar Porque nós pega mede gostoso Mas só que nós é cachorro e nunca vai se apaixonar E que eu me lembro que nesse momento É por todo dentro, a mudança não vai viajar É como se fosse sua última vez Se eu te abençoar, eu posso voltar Pumbara, pumbara Eu só desci com uma xareca Comigo a xareca Eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Eu sou de todas, mas hoje eu sou só dela Pumbara, 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 pumbara Pumbara, 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 pumbara Para amor